Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, a todos que nos assistem essa noite, em especial as protetoras que estão aqui. Já no começo do meu mandato, estabeleci vínculo com elas para saber as demandas de melhor necessidade que a gente podia estar vendo nessa questão. E, juntas com o Poder Executivo, o Ministério Público, a gente conseguiu várias coisas. Então, eu queria estar dizendo hoje algumas das coisas que a gente já conseguiu nesse sentido, não é, Marlene? Primeiro, fizemos uma licitação que, em três vezes, ela foi cancelada. Mas, hoje, a gente tem uma licitação vigente pela Uniguaçu com 3 mil castrações. Segundo, também temos hoje uma feira permanente, nesse sentido, porque a gente sabe que a causa é muito importante, que as meninas aqui fazem, e os meninos fazem um trabalho de excelência, mas nem todos sabem o tamanho das contas que elas têm dentro das clínicas por aí. Em terceiro, a gente reverteu, junto com os meus colegas, 50 mil reais para a proteção animal. E, hoje, também, eu quero anunciar uma ferramenta muito importante para auxílio nas castrações, que eu não divulguei ainda, mas que, em conversa com a Marlene, lá atrás, a gente via que não era necessário naquele momento, mas, hoje, vai ser uma ferramenta de ajuda nas castrações nos bairros, que é um castra móvel. Depois de pedido para o Alexandre Cury, nosso deputado estadual, e Osmar Betoudi, federal, temos 120 mil já depositado na conta da saúde para ser comprado um castra móvel. Tenho certeza que a parceria continua, temos mais dois anos aí pela frente, e podem contar comigo. Obrigada.